Ae, Fabrinho da 027, cê tá ligado, né? Só apura, carai, ou ele mesmo tá? Essa chuva, essa chuva, acha que pode nos dó, é o que tá dando errado Fala a sua trupa, você é doida Porca a doura da chuva, aí caca Vai piranha me pedindo na tocha que eu vou empurrando Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão Se vai mamar os malcriados no parquinho do casarão